Pessoal, vou mostrar aqui para vocês o cálculo da convergência meridiana Olha só, a convergência meridiana, o Tm, cálculo, de forma aproximada Pode ser calculado utilizando esta equação Então, convergência meridiana, como a gente viu Olha só, no hemisfério sul, é positiva para os pontos situados a oeste do meridiano central E negativa para os pontos situados a leste do meridiano central Está certo? Então, a convergência meridiana plana, a convergência meridiana É igual a Δλ, que é a diferença de longitude, é a longitude do ponto Menos a longitude do meridiano central, vezes o seno da latitude do ponto Então, convergência meridiana plana, ou simplesmente o ser de convergência meridiana É igual a longitude do ponto, menos a longitude do meridiano central, vezes o seno da latitude do ponto Então, a diferença de longitude entre a longitude do ponto considerado e a longitude do meridiano central Longitude do ponto, menos a longitude do meridiano central É extremamente importante considerar aqui o sinal da longitude Tem que considerar o sinal da longitude E a latitude do ponto considerado Está certo? Então, a convergência meridiana, calculada de forma aproximada É igual a longitude do ponto, menos a longitude do meridiano central Essa é a diferença que multiplica, sendo a latitude do ponto Está certo? E agora, olha só Uma aplicação aqui Por exemplo, você poderia fazer isso daqui Tem aqui Projeção universal transversa de mercado Se você calcular aqui, longitude do ponto Você tem aqui Data horizontal Está colocando que é sinal de 69 Eu tenho A latitude do ponto Como é sul, menos Então, menos 24 graus 0,3 minutos 56,01 segundos A longitude É o oeste de Greenwich Ela é o que? A longitude É menos 50 graus 16 minutos 46,83 segundos Meridiano central 51 graus Então, como que ficaria o cálculo da convergência meridiana Olha só O C Olha só O C indicado aqui Lembrando que o norte geográfico O verdadeiro está à direita do norte da quadrícula Portanto, negativo E reparem que parece o sinal negativo aqui Olha só Da convergência meridiana É importante Levar isso em consideração E aí, coloca o seguinte Então, C vai ser igual Longitude do ponto Então, menos 50 graus 16 minutos 46,83 segundos Menos Menos 51 Porque a longitude meridiana central É menos 51 graus Está a oeste Então, vai ficar Menos 50 graus 16 minutos 46,83 segundos Menos com menos Dá mais Mais 51 graus Vezes o seno de quem? Menos 24 graus 3 minutos 56,01 segundos Você deve achar Tá certo, pessoal? Então, é isso aí Um abraço Até mais E aí E aí